Olá, mais um vlog, vlog de ideias. Eu comecei um dia assim, sem maquilhagem, porque eu vou perder bem em cima da obra. Mas vim fazer as unhas. Mas mostro-vos quanto deve ser, vou só ali correr ao continente para ir buscar alguma coisa para almoçar, que já é 8 de tarde. Fiquei na conversa com ela e por hoje. É o que dá. Então já mostro-vos mais de qualquer coisa. Eu quis gravar já neste momento para vocês, porque me ligaram... Estou histérica, desculpa. Ligaram-me para outra entrevista, ou seja, vou ter uma entrevista amanhã, sexta-feira. E vou ter outra entrevista na segunda-feira. E... Epá, gosto boi das duas. Vou mesmo... Ai, calma, estou histérica. Vou... Vou ter estas duas entrevistas e estou super ansiosa. E queria-vos perguntar se alguma de vocês já fez estágios pelo IFP. Eu não sei muito bem como é que isso funciona. Acho que vou ter que ir ao centro de emprego, não é? Fazer algumas questões. Mas visto que eu só fiz estágios profissionais e estágios curriculares pela faculdade, creio que não há problema, não é? Alguém me sabe dizer isso. Se souberem, deixem-me cá em baixo ou então falem comigo na página, que eu gostava mesmo de saber. E... Estou histérica. Histérica. Já deixei o Diogo. E vou agora... Já fui a Amanguí e agora estou para a Copa da Zara. Tipo... Perto-me aqui dentro. Esquendo-me muitas botas que eu vi na Zara. Vou ver se há aqui, se não houver eu desisto. Juro que desisto. Estudei fula da vida porque tinha encontrado a minha revisal perfeita na New York. E... Não estava pelo sistema operacional. Pronto. Agora vou para o evento. Até com as duas seguidores. Já cheguei. Acabei de estacionar o carro. Já encontrei dois colegas meus. Que foi graças a ele que eu consegui arranjar o lugar aqui. Portanto, perfeito. Ele seguiu e eu entrei. E agora estou à esperação das meninas para entrar. Já encontrei as meninas. Digam lá que elas estão... São minhas. São minhas. E pronto. Elas vieram comigo. Também pode gravar. Elas vieram fica. E também agora que há a minha revisão é por aí. E a lota deles... E essa é por aí. E essa é por aí. Ok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... Têm elas a tocar. Não é? Aqui temos trocado meias. E estavam à espera. Estavam à espera que nós deixássemos os nossos ténios de marca aqui no meio da multidão. Se quiserem, roubam-lhe os All Star, que é uma meravis. É isso. Carolas, vamos entrar. Um beijo. Para. Olha a fita. Olha a fita. É... É... Eu quero ir. Eu quero ir ali, não é? Olha, vamos ver o Miguel Luz. O que é o Miguel? Olá. Eu sou... Eu sou o Miguel. E... Se não subscreverem ao canal da Ana Certa dentro de uma hora vai um bacano a vossa casa com uma motosserra. Os membros, já. Os membros todos. Ok. Ele é. Estou aqui com tipo um feijão. Mesmo... Por que não botas a pôr-lhe? Por que não botas a pôr-lhe? Ah pá, eu pus um ontem e ontem. Como as puderes. Estive a vir hoje. Se bem. Mas já, provo-se aí e subscrevo. Também tem direito. É um vídeo para o YouTube. Isto é de abão, pessoal. Vocês têm que ficar aqui no vídeo que isto é muito louco. É verdade. Embora! O que é que estás a achar? Isto é brutal. Completamente. Estou cansada. E não fiz quase nada. Então, se vê vós é me rasa assim. Olha só. I muchísima investaddora... Isso é meio-verjável. Vinha... O que é mesmo? É um giro! Ai ai ai! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! A carreira solta! Acabou! Vamos embora! Diga adeus! Tchau! Está a não estar aqui! Estamos a morrer! Pronto! Acabou! Amanhã mais um vlogmas! E por hoje já chega! Estou tão certo! Beijo! Tchau!